Falta praticamente um dia pra inauguração aqui da loja e eu vou fazer esse vlog organizando a loja aqui com vocês. Acredito que vai ser dividido em duas partes hoje, que eu vou tirar as peças, colocar todas na arara e amanhã que a gente realmente vai organizar, né, tipo, limpar, enfim. Vou mostrar pra vocês como que será essa organização. Primeiro eu pretendo tirar todas as peças, colocar em cabide e já começar a separar os que vão ficar aqui no estoque. Eu separei um estoque aqui. E todos os nossos estoques de t-shirts, se tiver repetidas, se tiver somente PMG, uma de cada vai ficar. Mas se tiver repetida, tipo, duas P, duas M, aí eu vou guardar uma. E aí caso, quando for saindo, a gente vai pegar no estoque. Por conta de cabide e por conta de espaço mesmo, porque por mais que as araras são grandes, a gente achou que ainda faltou arara. Então, mas assim, são grandes, vai suprir todas as minhas necessidades. É só saber organizar direitinho. Então, eu vou começar a organizar aqui com vocês. Agora são nove horas. Hoje é quinta-feira. A loja será inaugurada nos rábados, se Deus quiser. E faltam bastante coisinhas ainda pra finalizar. Tá vendo, ó, como que tá aqui a bagunça no fundo. Mas vai dar tudo certo. E é isso, bora lá organizar aqui a loja. É assim que a loja se encontra até o momento. Hoje eu retirei algumas coisas. Lá na minha casa chegou essa caixa com mais cabide. Esses cabides que tem... Tem esse... Essa presilha. E chegou mais desse aqui, que tava faltando também. Vinte desse, gente. Esse cabide é bem carinho. Então, eu queria, óbvio, o de madeira. Todos eles com cabide de madeira. Mas é um investimento muito alto. Que eu não vou fazer por agora, né? E aí eu decidi... Eu optei, né? Pelo de acrílico. Porém, também é carinho, viu, gente? Meu Deus do céu. Esse daqui é bem carinho. Esse aqui com a presilha também. Vou abrir aqui agora com vocês. Eu ainda não abri essa caixa. Eu tô aqui lá... No apartamento buscar. Tava lá na portaria já. Fazia... Desde ontem, na verdade. Era pra ter organizado ontem. Como não tinha chego. Aí eu fui buscar hoje. Não é tão perto aqui da loja. Mas ainda bem que chegou. Vamos ver se tá tudo ok. Tava contando aqui. Veio certinho. Inclusive mandaram até mesmo dois a mais. Eu pedi cinquenta desses. Feito dois pedidos de vinte e cinco cada um. E o pregadorzinho vem aqui separado. Eu já vou colocando. E o pregadorzinho vem aqui. E o pregadorzinho vem aqui. E o pregadorzinho vem aqui. Trocamos aqui, gente. Não ia dar pra colocar todas as calças que tem aqui na loja nesses cabides assim, ó. E não dá mais tempo de comprar mais. Então a gente trocou as ideias. Vamos colocar uma de cada na arara e vai ficar embaixo todo o estoque, né? Todas as pecinhas. Então as numerações do trinta e seis, trinta e quatro a quarenta e seis. Enfim. As numerações que estiver. Então aqui a gente não conseguiu terminar de organizar, mas o que a gente conseguiu tirar do chão, a gente tirou. Aqui tem todas as roupas que eu vou tirar foto amanhã. Uma por uma pro site. Gente, é muita roupa. Juro. E é isso. Amanhã a gente organiza mais. Hoje foi isso. A gente tá acordada desde as quatro e meia, cinco da manhã. Então tá bem puxado. Mas amanhã a gente volta. As fotos que eu tô tirando pro site, eu vou mostrar pra vocês um pouco desse processo. Gente, tá uma correria porque eu preciso tirar as fotos pro site de arrumar aqui na loja. Então vou fazer isso com vocês. Ontem eu separei as roupas. Hoje eu vou tirar foto. Então eu comprei essas duas softboxes que eu também não achei que ilumina muito bem. Não sei se é a luz que eu comprei que não é tão boa. Mas enfim, comprei essas duas pra iluminar. O espelho também vai me ajudar. E eu já tô separando. Já separei, na verdade, ali as roupas. Tem ali algumas. E lá na frente tem mais. A bagunça. E logo após tirar foto de peça por peça para o site, comecei a organizar junto com a minha mãe e a minha cunhada que chegou pra nos ajudar. A gente foi colocando todas as peças nos cabins que tinha disponíveis ali. E que faltou, inclusive. Mas colocamos pra depois começar a organizar por cor. Nisso a minha tia chegou. Mostrei o local pra ela. E a gente fez uma oração antes da inauguração. Enfim. E foi muito importante esse momento pra mim. E continuamos aí na organização da loja. Já tinha colocado aí que eu queria separar, né? Por cor. Então começamos a separar por cor pra ficar bem organizadinha a loja. E foi um processo, gente, que durou a outra metade do dia inteiro. Vocês não tem noção do trabalho que deu. Parecia ser pouca roupa, mas tinha muita, muita roupa. E ainda tinha mais em estoque. Depois eu comecei a etiquetar as peças. Eu fiz uma burrada de não etiquetar antes as peças. E aí já colocar os preços, tudo certinho. Então, depois da loja estar com as peças na arara, eu comecei a etiquetar as que estavam na arara. E ainda faltava as que estavam em estoque. Ou seja, gente, esse processo demorou muito. Porque eu poderia ter facilitado as coisas, mas acabei complicando e me atrapalhando toda. Mas é vivendo e aprendendo. E esses foram os meus primeiros manequins montados com os lookinhos lindos aqui da Closet. Inclusive, esses looks tem disponível no nosso site. E aí estava a minha família toda reunida. Minha cunhada, meu pai, minha mãe, minha prima. Chegou pra dar reforços. Gusto pro YouTube. Dá um oi. Oi. Dá um oi. Youtuber. Dá um oi, Nana. Nem riu. Dá um oi. Youtuber. Ted Face. Guilherme. Ainda não. O pai e todo mundo trabalhando. Pra comer um pão com peito de peru. A famosa mortadela. Não vai comer um pão com pão. Hoje. Eu não acredito. E um dos momentos que eu estava mais ansiosa. Era esse. Tirar esse sofá da embalagem. E eu vou falar pra vocês. Veio muito bem embalado. Vai ter dúvidas de onde eu comprei. Não é público. Queria que fosse. Mas eu vou deixar aí o print do site. Onde eu comprei. Porque chegou certinho. E assim. Eu estava com medo de comprar online. E não chegar. Mas deu tudo certo. Além de tirar o sofá do plástico. Já fomos terminando de pintar ali em cima. A gente estava uma correria real. E nessa hora. Já estava assim. Super cansativo. Já era uma e pouca da manhã. E a gente seguia ali. Organizando. Todo mundo se ajudando. Pra no final dar tudo certo. E olha a cara de todo mundo de cansado. Juro. Foi cansativo. Dia da nossa inauguração. Ontem foi uma correria. Pra organizar a loja. Não rolou o cadastramento das peças. Gente. Eu deixei muita coisa pra última hora. Essa foi a real. Mas. Muito grata. Porque. Além dos meus pais. Guilherme. Tive a ajuda da minha cunhada também. Da minha prima. Todo mundo se moveu. Pra me ajudar. A terminar as coisas a tempo. Inclusive. Minha cunhada já está lá na loja. Estou indo agora. São nove horas. Eu marquei. Pra as dez e meia. Vou gravar vlog pra vocês. Provavelmente. Mas é isso gente. Se Deus quiser. Vai dar tudo certo. A organização foi uma correria. Uma loucura. Mas deu certo. Deu pra organizar. E é isso. Bora lá. E chegando na loja. Era assim que se encontrava. Não tínhamos tirado o sofá. 100% do plástico. Tava uma bagunça. Não tinha colocado as prateleiras. Que ainda precisava. Mas tava todo mundo lá. Meu irmão também chegou. Pra nos ajudar. Aí o frigobar já tava com as bebidas. Meu pai e meu irmão. Começou a colocar as prateleiras. Pra eu colocar os acessórios. Detalhe. Isso era dez horas. E a inauguração tava marcada pra dez e meia. Mas no final. Deu tudo certo. Colocamos a LED atrás. Desse painel. Né. Que a gente fez de gesso. Assim que ficou a mesa. Ali tava a caixa com salgados. Eu tirei o áudio. Gente. Por conta da música. Frigobar. O Guilherme tava ali já preparado. Pra ficar no caixa. Minha cunhada começou a organizar o estoque da loja pra mim. Porque por mais que a loja estava organizada. O estoque tava virado de ponta cabeça. E a gente precisava encontrar as peças. Né. Pra ficar fácil. Mas. Assim que ficou a nossa organização. Organizamos tudo por cor. Então tinha a parte ali de roupas de frio. Alfaiataria. Dos vestidos. Tentamos ao máximo organizar por cor. Né. É. Deu tudo certo na hora de colocar os preços. Montei uns lookinhos assim. No canto das araras. As araras ficou muito cheia. Tinha essa arara de candy colors. Que foi as peças. Cores do verão que eu trouxe. E a arara de jeans. Nossa organização por aqui. Pré inauguração. Foi uma correria como vocês puderam ver. Mas graças a Deus. Como eu já disse várias vezes nesse vlog. Vou repetir. É. Sou muito grata. Fiquei muito grata por todas as pessoas que me ajudaram. Além do Guilherme. Meus pais. Eu tive ajuda da minha prima. Do meu irmão. Da minha cunhada. E na inauguração eu tive mais ajudas ainda. Da minha prima. Da minha irmã. Então assim. Muito grata. E feliz. Nesse momento. Hoje eu já estou aqui na loja física. Mas precisava vir finalizar esse vlog aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Deixa nos comentários o que vocês acharam da organização aqui da loja. Como que ficou. E aguardem que vai vir vlog da inauguração. E também muitos outros vlogs de rotina por aqui pela loja física. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.